Através da arte, nós vamos falar dessa rádio do cinema, nós vamos ter a oportunidade de cuidar e tratar com muita intensidade de toda a cultura pop, de toda a cultura geek, que hoje faz parte de um universo jovem que o mundo inteiro conhece, associado a eventos que nós já realizamos aqui no estado da Paraíba, como o Imagine Land. Então, tudo isso fará com que a Paraíba FM, Paraíba com H e Y mesmo, Paraíba, original, da forma antiga de se escrever, ela terá uma programação extremamente moderna, com música e jornalismo, fazendo o seu papel voltado exatamente para ser uma rádio contemporânea, uma rádio que vai atingir um público jovem e que, logicamente, é um novo, eu diria, um novo segmento para que a gente tenha condições de chegar e atingir com informação, informação precisa, com formação, com educação, aquilo que tem que ser uma rádio pública, também na prestação de serviços. E eu fico muito feliz que essa rádio esteja no ar agora, entrou exatamente a poucos instantes, e você que está em casa, muda lá o dial do rádio para a 103.9, para começar a ouvir através da FM. Já tem uma programação muito grande, pronta para você ouvir, principalmente musical, e ao longo dessa semana de Natal, vocês terão a oportunidade de começar a se identificar com a 103.9 FM. Boas-vindas à rádio Paraíba FM, que chega com todo o vapor, sendo anunciado pelo governador José Vento. Governador, eu estive a semana passada em Patos, e uma pessoa chamada Francisquinha, ela mora num setor salgadinho, ela disse, Luiz, quando é que o governador vai entregar as casas lá do São Judas Tadeu?